Eu bordei um casal, né, na realidade, na Cracolândia. Aí comecei a trocar ideia com o cara, o cara meio... Ele tinha traço de ser meio boyzão, mas já tava zoado, tava só o caco. E a mina, ela tinha traços de uma pessoa bonita, mas tava só pele e osso. Comecei a conversar, eu vi que ela falava muito bem. Falei, cadê sua família? Aí ela falou assim, ó, minha família me odeia. Eu falei, eu tava no quarto ano de residência, falo quatro idiomas e abandonei tudo por causa das drogas. Comecei na maconha, na faculdade. Ainda tava na pedra, mano. Imagina, o cara, o pai. Criou a filha com todo amor, dedicação, mandando pra Disney, eu acho, e tal. A vida inteira investiu pesado na educação, escola particular de dez cruzeiros por mês. O caramba. A mina estudou a faculdade lá cinco anos normal, tava no quarto ano de residência. E aí, mano, precisa se formar dentro da sua especialidade já. E afundou de vez, embicou na droga e já era, mano. Quatro dias, mano, a mina falava. E se trocava ideia, eu vi que ela falava bem pra cara. Conversava bem. Não era só que pele e osso. Então, assim, é só sair e perguntar pros pais, pros familiares das pessoas que tão no meio da Cracolândia se elas são a favor de legalizar a droga.